Toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Vem, toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Não, 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 não Vem e toma-me pela mão e eu Seguirei então Pois não sei viver longe de ti Toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Vem, toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Vem, toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Não, 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 não Vem, toma-me pela mão e eu seguirei então Pois não sei viver longe de ti Toma-me pela mão e eu seguirei Vem, toma-me pela mão e eu seguirei